Domingo, Black Kamen Rider entra para o nosso time de heróis. Era isso que eu queria ouvir. E para quem acha que já viu de tudo... Quem destruirá o Kamen Rider? Prepare-se para mais um episódio inédito no Brasil. Ah, que beleza! Domingo, 10h30 da manhã. Black Kamen Rider! No Mundo Animado.